Fala pessoal do canal Daniel de Oliveira Investidor CLT ou mais conhecido como Sítio dos Oliveira Pessoal, sei que eu estou sumido, tem muita gente aí com saudade dos vídeos do canal e eu quero dizer para vocês que eu não parei de fazer vídeo, tá? Tipo assim, eu não vou parar de gravar vídeo para vocês Só que eu passei por um período da minha vida que eu estava trabalhando muito eu estava muito desanimado de criar conteúdo, estava sem muitas ideias então eu fiquei esses dois meses aí, quase três, sem postar nenhum vídeo porém estou aqui voltando para dizer para vocês que eu vou continuar postando os vídeos da minha vida, da minha rotina, daqui aonde eu moro, do sítio e muito mais e também quero agradecer aos 5 mil inscritos que a gente bateu no canal cara, 5 mil inscritos, eu nem imaginava que um dia eu ia conseguir 5 mil inscritos no canal meu do Youtube quando eu comecei meu canal, há alguns anos atrás eu fiquei pouco tempo postando vídeo e desisti e eu ficava compartilhando para o pessoal, o pessoal ficava me zoando e tal e resumidamente, eu consegui poucos inscritos naquela época mas aí eu comecei a estudar a plataforma e vi como funcionava e comecei a postar vídeos da forma mais correta possível e o canal começou a andar, a crescer e tal e quando eu menos esperei, eu bati mil inscritos quando menos eu espero de novo, eu monetizei meu canal e agora estou batendo 5 mil inscritos com alvo de 10 mil cara, imagina a gente alcançar 10 mil agora rapaz, não é impossível, a gente vai conseguir um dia mas pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal que tem dado essa força que tem estado com a gente junto mesmo nesse período que eu não postei nenhum vídeo eu vou atualizar vocês, tudo que está acontecendo aqui no sítio tem muita novidade para vocês aí eu vou deixar meu Instagram aí também para vocês acompanhar o meu perfil onde eu posto minha vida, às vezes diária o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando enfim, muitas outras coisas e lembrando, o Agrale 4100 já voltou já está com a gente aqui vou até mostrar para vocês está aqui na garagem ele foi arrumado eu esqueci de passar o valor, eu acho, para vocês mas eu vou passar para vocês quantos que ficou para arrumar ficou 12 mil reais para arrumar o Agrale ele está aí, está cheio de coisa em cima, pessoal não liga, mas eu vou tirar a roçadeira dele está aí já rocei com ele, já testei o aradinho, já até trabalhei olha o que a gente fez aqui aonde a gente tinha plantado o milho para quem acompanha o canal aí sabe a gente já colheu aí agora eu já tombei a terra aqui de novo lá embaixo também já tombei a terra pessoal, tem uma novidade que aconteceu aqui no sítio os meus pais colocaram uma piscina em casa e eu quero mostrar para vocês também a atualização aí só que eu não gravei nenhuma cena eu estava muito desanimado de gravar vídeo sabe então acabei não gravando nada sobre o que aconteceu aqui nesses dias mas para quem acompanha o canal há muito tempo sabe que não tinha uma piscina aqui olha aí colocou uma piscina de 8x4 8 metros por 4 profundidade de 1,40m colocou do lado da casa para quem não tinha visto agora está vendo aí essa é uma atualização que aconteceu e essa parte inteira aqui vai ser terminada ainda vai colocar um tipo de piso aqui umas pedras para ficar em volta aqui na piscina está terminando pessoal ainda está em reforma aí meu pai também pegou e fez uma casinha para minha sobrinha olha lá a casinha para minha sobrinha brincar casinha de boneca olha o tamanho da casinha de boneca juro para vocês dá para mim morar ali dentro tranquilamente para uma pessoa é um cômodo para uma pessoa é só meu pai mesmo e é isso pessoal é isso que tem acontecido aqui no sítio né o tratorzinho já arrumou colocou piscina é eu vou voltar a postar vídeos atualizando vocês aqui sobre o canal e muito mais pessoal não fica focado só em coisas de sítio porque eu gosto eu sempre postei tudo tudo o que deu vontade de fazer eu vou lá e faço e posto para vocês e mostro e é isso então pessoal você que é novo aqui no canal está chegando agora pelos vídeos do trator Agrale vai ter vídeo sobre trator vídeo sobre plantação mas também vai ter muito vídeo sobre a minha vida sobre a minha rotina tá eu estou trabalhando agora pessoal como motoboy eu saí da minha empresa já há um bom tempo já faz mais de um ano acho se eu não me engano é um ano quase seis, sete, oito meses saí da empresa lá da metalúrgica estou trabalhando agora como motoboy mototaxi motofrete mototudo entendeu faço entrega faço coleta levo pessoa está pagando estou levando entendeu e é isso trabalho agora como motoboy e pessoal quero também falar para vocês aqui dar algumas dicas para vocês futuramente de como vocês criarem renda quando vocês estão aí desempregados às vezes reclamando o que eu vou fazer agora mas às vezes vocês tem um carro em casa às vezes vocês tem uma moto e esse carro essa moto pode gerar uma renda muito maior do que trabalhar dentro de uma empresa então eu vou falar para vocês aí como vocês vão fazer como eu estou fazendo nossa eu tenho serviço para escolher sabe todo dia tem serviço nunca falta serviço e é dinheiro que você ganha na hora ali entendeu então pessoal acompanha o canal que eu vou mostrar muita coisa aí para vocês aí eu sei que tem muita gente que é fazendeira aqui do canal mas tem muita gente aí que está começando agora não tem uma terra grande ainda tem que trabalhar muito para conquistar e eu vou ensinar vocês o que eu estou fazendo que está me gerando retornos financeiros trabalhando para mim mesmo e que possa ajudar vocês aí futuramente a conquistar o seu trator conquistar a sua terra o seu hectare de terra para você plantar futuramente então é isso pessoal as atualizações foi essa eu não vou descer lá embaixo lá no outro plantio lá que a gente vai fazer por conta que está muito longe né pessoal e eu estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer também aos 5 mil inscritos estamos juntos pessoal já comenta aí embaixo deixa um comentário se você já é das antigas com a gente se você é novo comenta também porque vai me incentivar a continuar postando vídeo e também lembrando eu vou fazer um eu vou responder muitas perguntas que foram feitas para mim durante esse tempo e que eu não respondi por conta que eu não estava conseguindo responder e aí foi tanta mensagem gente que eu me perdi e eu não consigo mais responder todas as mensagens vocês estão vindo em peso no canal então tipo assim eu vou responder em um vídeo vou escolher as melhores mensagens melhores perguntas para mim estar vindo fazer um vídeo respondendo vocês tá bom então fica para o próximo vídeo então não deixe de acompanhar falou pessoal vou finalizar por aqui e até o próximo vídeo sem corte hein pessoal vou até finalizar aqui sem corte para vocês beleza tamo junto é nóis e aí e aí Obrigado.